E obra com discípula, a vela sobre a cruz, Que imórdico de reza, se lama de Jesus. Meu amor, meu amor, a comida tímida, Só amará e ver mais em mim. Tua graça é a Deus, meu pecado, meu irmão, Que me exerce feliz o meu querer. Por toda a minha transmissão, poder Jesus, o Rei, A sua imensa compaixão jamais esquecer. Tua graça é a Deus, meu amor, a comida tímida, Só amará e ver mais em mim. Tua graça é a Deus, meu pecado, meu irmão, Que me exerce feliz o meu querer. Ó meu Jesus, que te reinarei, Por todo esse amor. Meu ser a ti entregarei, Amém. Amém.